Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho de vos falar de Júlia Pinheiro, que esteve afastada dos ecrãs mais de uma semana após ter estado em contacto com um caso positivo à Covid-19. Esta quarta-feira, 14 de julho, a apresentadora volta a assumir a condução do seu programa, que tem sido assegurado por Bárbara Guimarães. Aliás, foi a substituta que deu a notícia nas redes sociais, dizendo o seguinte Foi um grande desafio e prazer fazer parte das tartes da SIC. A nossa querida Júlia está de volta, cheia de saúde e energia. Obrigada pela confiança. Foram então as palavras de Bárbara Guimarães em relação ao seu percurso, à sua pequena substituição, a Júlia Pinheiro, enquanto esta esteve em isolamento profilático. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.